o alfiblazer seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada e no vídeo de hoje cenáriozinho reformado só acho que tá meio perto né eu vou ter que sei lá trazer a placa um pouquinho mais pra cá isso aqui vai pra cá só pra ficar mais legal eu acho que tá um pouco perto demais e olhando aqui na câmera sei lá tá meio cansado acho que vou trazendo um pouquinho o tubo pra cá deva um pouquinho pra lá e deixa isso aqui no centrozinho vai ficar melhor mas vocês podem ver que o cenário aqui tá reformado tem aquele fio que tá descendo ali que vocês estão vendo que tá acelhando aquele ledzinho que vai ter mais led né tá descarregando lá né só fechar cortinho que se eu ver melhor quer ver ó olha só que legal olha só que led bonito velho olha ali bicho bicho guardei tá mas é isso que eu vou mostrar não o vídeo de hoje que eu vou dar para falar no vídeo de hoje é pra fazer a review novamente da metal anger sim é porque a metal anger de novo aqui ó eu e eu vou e ela claro eu troquei o modo do lançador dela então não vai mais utilizar isso aqui daqui ó e aí e ela não vai mais utilizar esse lançador que eu alterei a conditação e ela vai parar aqui hoje utilizar esses lançadores que estou reaproveitando podem ver aí ó eu tá comprei essa e pronto e só encaixar ele é isso legal você pode ver que ela tá com a ponta nova e eu restaurei o giro livre dela eu acabei trocando um motorzinho mas é isso para dar se gostar desse vídeo deixe o like se inscreve no canal ative a notificação e se convertei com os amigos e hoje tá muito perigoso aqui velho porque o celular tá um metro e sete cinquenta de altura e meu tripé tá desmontando aqui então você pode ficar uma mola que agora pouco o que que o outro negócio que a gente mudou agora eu vou ter que subir lá para pegar mas bora lá né que eu vou terminar o vídeozinho aqui reviewzinha análise teste batalhas de bola e ela tá muito insana velho então vamos lá para você deixar aqui no canal ative os lindas notificações e compartilhe com os amigos beleza então é isso bora para o vídeo para o vídeo para a vinheta tem vinheta não esquece disso bora lá 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 e eu espero que um monte eu travei 10 marcadinho beleza bom rapaziada aqui está bem bem podem ver que ela tá totalmente diferente né mas assim ela tá diferente porque eu tenho que ver que o negócio do senhor dela para fazer os buracos aqui para poder mais encaixar este lançador assim ó porque esse lançador aqui são de encaixe então encaixou girou pode ver ficou no centro que lancei ela reto então é diferente né se eu mexer nela ela vai acelerar mas ela não vai acelerar muito porque o driver tem giro livre aqui olha isso que dá hora gente o driver tem sim giro livre isso é muito irado velho você tá doido ela tá muito insana tá doido né mano se é louco mas assim o que mudou foi só isso ela continua com o mesmo peso mas aqui ó esse aqui era o motorzinho que utilizava nela tá vendo esse que era o motorzinho que utilizava nela então nós né arranquei ele porque tá travado tá rodando mais aí eu troquei coloquei esse aqui aqui tem mais giro livre para a gente manter a mecânica original da meta o inglês então é isso após ela se gostar desse vídeo que eu falei para deixar o like o meu bora lá embora batalha o meu teste de giro se ela tem três modos gente três modos aqui esse aqui é o primeiro modo que a pontinha assim resistência todo mundo conhece se eu colocar a ponta assim ela fica com ataques em vocês podem ver aí ó o ataque da hora e se eu pegar essa peça inverter ao contrário ela fica com uma ponta mais plana então ela fica tipo esse aqui o modo de ataque supremo que ela vai contornar na arena assim para quando a outra vez de ataque vim uma estratégia boa para ela bater nela sem mandar diretamente para fora da arena deixa outro modo aqui é mais para atacar aquelas bem blades que não corre tanto que fica mais no centro assim vai ficar correndo assim ó tá ligado então assim é mais para isso já a ponta distância vai ficar aqui ainda para defender eles de qualquer coisa velho então são três modos e nesse vídeo vamos utilizar apenas dois que é o modo ataque no convencional e o ataque supremo fechou vamos lá cheguei em relação 5 minutos de vídeo é isso bora primeiro polêmico por volta é que porque eu gosto do outro é que a primeira oponente a turba o trek lary entra ela olha só se poderam ver com esse aí ela tem outra quer dizer olha vocês viram que ela inclinou olha isso é muito da hora se dessa ponta tá trabalhando velho ela inclina para manter estabilidade e depois ela começar a dar um contra-ataque tá vendo ela também olha isso a ponta é muito insana velho dois pesos pesados lutando tudo o trek a vida de mim de ataque muito pesada velho pesada por aqui só mano o ataque dela é muito absurdo velho mas é ó a existência vai ficar por aqui em será não sei hein vamos lá vou selecionar só três meses aqui pra gente fazer as batalhinhas fechou uma bagunça aqui velho a calça líquido no colégio hoje e é metal anger vence são super bem estragada vou ter que fazer o que eu tava falando mesmo fazer um pessoalizado usar um desses aqui e só que colocar uma cordinha é tipo essas minhas linhas que eu uso lá dentro para eu puxar tá ligado por lá perigo estou muito pesado não aguento feitas começa uma duas três olha isso caraca tudo volta e é que mas viram ela consegue manter a instabilidade quando quer cara fazer uma aqui olha só ó se mantém no centro e a próxima polêmica velho eu vou colocar raio vermelho porque eu quero utilizar um outro modo dela consegui que eu já falei né aquele modo que ela começa a correr do nada mas a presença e ela vai levar de novo né porque ele tem que ela leva o seu empate né mas bora fazer aqui que não vai esconder de novo não vamos lá coloquei no lançador para me ver que a a ponta e nice bora lá vai ela ela olha isso velho olha isso velho olha isso velho que da hora agora ela vai vai nossa semana no céu que da hora foi velho foi pouco tempo mas rapaz aguentou bem mano foi muito da hora mas foi muito insano velho do seu o ato funk bora lá continuando ler e vai ela caraca o modo segundo velocidade ataque de velocidade é muito insano velho não tem condição velho durou pouco segundo as batalhas contra mim de ataque por isso que eu fiz mano 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 você é louco beleza próxima guardia guardia tem ponto de borracha então vamos continuar utilizando este modo de ataque coisada aí fechou vamos lá vamos ver o que vai acontecer darei não sei que nada para ela me mantou um pouquinho também guardia para passar ela acelerando acelerando desligar o cenário aqui quem olha isso olha guardia dessa vez enrolou muita coisa não é agora eu consigo segurar bem mas ficar nos momentos sinais da batalha e olha isso vai parar em pé vai parar em pé ela continua roubando ela vem rapaz olha esse lá de meu amigo mano nenhum bem é capaz de superar esse lá de ver esse lado eu acho que não né mas esse lá de velho do céu respeita bicho absurdo vamos lá 32 no rio e lari o segundo ou olha isso over finish a paz mas esse modo aqui arranca muito o perfil e meus amigos é tudo vamos lá para finalizar vamos colocar serpente aqui né então vamos lá se for finish para fora da arena né lembrava vamos fazer o bagulho que logo não pronto já enrolei a linha eu coloquei no lançador milary ela tá agora no modo ataque convencional dar isso é impacto ou foi na parede ó irmã saiu a armadura saiu foi falou não ficou só em inglês vamos ver que vai acontecer velho é a que a coragem já coloca ela no modo ataque e velocidade forte e força absurda mente e forte vai lá o momento final eu lembro muito fênix cara porque literalmente é virou quase um fênix mas foi inglês foi muito esperado nele velho que a armadura é mais ou menos ataque porque é borracha aqui e metal e vence meus amigos uma uma coisa aqui né né a última batalha vence para gente finalizar com chavinha de ouro me achou meu pé na quarta-feira se não estiver enganado eu não lembro que é mas vamos lá lá e vai metal ingrid e aí vermelho não é serpente ela não acelerou a decidir ficar no centro dessa vez ó no modo ataque forte mano a ponta ela tá praticamente parada no meio da arena cara olha isso tá despertando vai tá despertando menino é louco minha câmera tem que focar e por favor só agora eu fui ver armadura tá aqui comigo é o seu voo mesmo é que a presença vai ficar presidência ele foi olha que movimentação para ela tá tendo que manter o mais coisada por filho velho no celeiro olha mas desestabiliza muito agora isso já tá aqui em cima e embaixo olha olha isso serpente caiu cara sobre ele que ela é quase suprema velho ela é quase não é suprema mas é quase meus amigos mas rapaziada tem mais uma coisinha aqui para gente testar né bora por essa garotinha aqui né do vídeo passado bora bora nessa e se acham claro né tem que colocar ela com lá só para gente comentar um pouco o vídeo uma galera entra ela entra ela primeiro fundo terceiro quarto quinto sexto vai atacando ela tá no modo coisado ainda depois eu coloco ela no modo mais ataque convencional e centralizar aqui né ninguém merece um negócio e ela vence né agora nós vamos mudar a ponta dela de novo colocar assim e slayer rip quer agora vamos lá dar isso vai ela e leve lá vamos formar outro em azul não vai reformar ainda a câmera que é focada ó calma aí a minha câmera tá bugada gente mas desculpa mas a maioria já sabe né só tá bugada velho o celular no caso né dessa vez teve muitos pontos de impacto no comecinho não tão brincante pega pega e agora eu começar o pancadão e ela também que vai levar não tem como rapaziada este foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou rapaz você deixa o seu like que vai ajudar a gente mais vou sim reformar e melhorar tem que melhorar as coisas alguns que dá errado se dá certo não vou melhorar ela não é vai melhorar essa aqui também não é melhor é tudo o cara existe aqui tá meio cansada talvez até melhor evoluir a turma outra e aqui vou fazer um driver eu vou fazer esse trabalho só eu vou tirar de história dela fazer um negócio melhor e vou tentar quando a turma volta e aqui velho vocês acham só deixar os comentários e esse foi o vídeo e deus um forte abraço e até o próximo vídeo até sexta gente falou E aí